E aí caras, Rubinária trazendo pra vocês mais um vídeo. Não deixe de acessar nosso canal, se inscrever pra ficar aí ligado em todas as dicas de tecnologia, tutoriais, vídeos de rede, vídeos sobre o Windows, o Windows 11 que a gente atualizou o nosso 10 e eu mostrei como atualizar o 10, resolver problemas, resolver problemas de SSD que não boota depois que a placa mãe nova foi instalada. Cara, a gente tem tutorial de software, hardware, rede de economia de dinheiro, tudo isso aí. Dá uma chance pro nosso canal, bora lá. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aquele vídeo simples, fácil de fazer, padrão BPV, mas com... pra respeitar o algoritmo, mas vai ter bastante informação aqui pra vocês. Então bora lá. Caras, uma vez atualizado o teu Windows 11, certifique sempre de ir no iniciar, configurações, Windows Update. Quando você for no Windows Update, ele vai fazendo as atualizações aqui. Assim como no 10, depois que você resolve todos os problemas de incompatibilidade do teu computador. E o problema do Windows não ter boot seguro, que eu ensinei vocês a resolver em alguns vídeos atrás aqui do canal, ele vai ter a atualização do Windows 11 disponível pro teu Windows 10, se ele for original. O meu era o Pro 10, virou Pro 11. E aqui tá a atualização do pacote 23H2. E aí quando você vai e veja o que está disponível nessa atualização, ele vai abrir uma tela aqui do... Deixa eu tirar isso aqui. Do navegador da Microsoft. E vocês vão ver... do Edge e vão ver tudo aqui, ó. Melhorias nas notificações, modo nunca combinado adicionado, explorador de arquivos modernizado, experiência aprimorada do Windows Spotlight, Ó, adicionado novas vozes naturais de narrador, aparecia de cor, precise e constante em todos os aplicativos, impedir que o Windows se comunique com outros dispositivos móveis, áudio, L.E. Bluetooth adicionado, olha, uma série de coisas e de aprimoramentos. E lá no início tem mais. Fora os aprimoramentos de segurança, né pessoal? Mais idioma, e alguns recursos aqui, navegação das fotos, o desordador de fotos melhor, introdução, barra de tarefas com otimização, suporte aprimorado a dispositivos de braille, aprimoramento de voz, e tem uma série de melhorias que vocês... Coisa que você nem vai usar, mas tudo que você for usar tem aí, beleza pessoal? Basta ver aqui, baixar e instalar, ele vai fazer os preparativos e vai seguir o bond aí pra vocês. Então pessoal, não deixem de atualizar o seu Windows, o seu Windows, é importante que você atualize o Windows, e se você atualizar o Windows, se você atualizar o Windows, você vai ter sempre as atualizações mais tops, os recursos mais tops, pode ser que tenha alguma incompatibilidade no teu computador, mas pra isso você pode voltar pra versão anterior, não sabe como faz? No próximo vídeo eu te ensino. E aí, eu te ensino.